Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos aqui no canal. Pra quem não me conhece, meu nome é Wanda. E na aula de hoje, eu vou estar ensinando a vocês esse caminho de mesa em crochê, todo trabalhado no fio de policropileno, aquele fio acetinado, tá? Mas, não precisa trabalhar com esse fio, se vocês não tiverem costume, podem usar o fio de algodão, sem problema algum, tá? Esse caminho de mesa, de largura, eu trabalhei com cinco emendas, tá? Foram cinco motivos na largura. No comprimento, eu usei 13 motivos, então, ficou com um total de 65 motivos, tá? E na aula de hoje, eu vou ensinar com a emenda de quatro, tá? Com a largura de quatro, só pra ficar mais rápido a aula e não demorar muito. Mas, quando vocês forem fazer o caminho de mesa, saiba que é com cinco motivos, tá bom? Bom, pessoal, a lista de materiais eu vou estar deixando aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? A quantidade de material é pra essa metragem, tá? Pra esse tamanho de caminho de mesa, que é pra uma mesa de um metro. Vou deixar a medida certinha, tanto da largura, como do comprimento, tá? A quantidade de motivos que eu usei, tanto na largura, como no comprimento, vou deixar tudo certinho ali na descrição do vídeo, tá? Eu espero que vocês gostem da aula de hoje. Se gostar, já deixa aí o seu like clicando em gostei, pra ajudar no crescimento do canal. Deixa um comentário, compartilha o vídeo. E se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva. Não esquece de clicar no sininho pra ativar as notificações, tá bom? Assim, todas as vezes que eu compartilhar vídeo com vocês aqui no canal, vocês vão ser notificados, tá bom? Eu espero que vocês gostem e que entendam da forma que eu vou explicar, tá? Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários, que assim que possível eu respondo pra vocês com o maior prazer, tá bom? Então, agora, vamos dar início à nossa aula de hoje. Iniciando o nosso caminho de mesa, eu vou deixar o fio curto aqui na frente, o longo atrás. E como é fio de polipropileno, aquele fio de seda, eu vou girar aqui neste dedo por duas vezes. Uma, duas. Vou soltar o fio aqui e vou segurar bem aqui em cima. Vou segurar este fio aqui do outro lado, vou pegar a agulha, introduzir aqui no anel, pegar o fio que está lá atrás, traseiro aqui na frente, e vou segurar desta forma. Agora, aqui, eu vou laçar o fio e vou prender aqui fazendo uma correntinha. Vou fazer mais duas com uma que fizemos, vou ficar com três. Então, aqui, eu tenho um ponto alto. Fora esse ponto, vou fazer mais 23 e vou ficar com 24 pontos altos. Então, já tenho um, dois, três, quatro. Bom, pessoal, finalizei aqui os 24 pontos altos, já puxei o fio aqui pra fechar o meu anel, arrematei no final com um ponto baixíssimo, cortei o fio, queimei e colei aqui no avesso do miolo. Pra quem estiver usando o fio de algodão, então, vocês vão esconder o fio entre os pontos, tá bom? Então, agora, nós vamos dar continuidade com o fio creme. Então, aqui, eu vou colocar o nó inicial na agulha. E aqui, vou pegar o miolo. Então, eu vou começar a fazer um falso ponto alto. Então, vou segurar aqui a argolinha que nós fizemos pra fazer o nó inicial. Depois, vou laçar o fio e aqui vou segurar também, tá? Então, vem em qualquer ponto aqui de base, ou seja, em qualquer ponto alto, faço um ponto alto aqui pra iniciar a minha carreira. No caso aqui, eu faço ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, outro ponto alto. Subo uma correntinha, sem pular nenhum ponto de base, venho no próximo, um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, outro ponto alto. Uma correntinha de separação, laço o fio, sem pular nenhum ponto de base, faço um ponto alto. Laço o fio, venho no próximo, outro ponto alto. E vou trabalhar desta forma até finalizar a carreira, tá? Pra quem tem dificuldade de fazer o falso ponto alto, pode estar subindo três correntinhas aqui, sem problema algum, tá? Então, nós vamos trabalhar desta forma até finalizar a carreira. E daqui a pouco, eu volto pra nós dar continuidade. Finalizei aqui a carreira, trabalhei no total de doze sequências de dois pontos altos intercalados com uma correntinha. Chegando aqui no final, depois que eu trabalhei dois pontos altos, subi uma correntinha. E agora, vou arrematar aqui no primeiro ponto alto, que no caso aqui é o ponto alto falso. Bem aqui acima, vou introduzir a agulha e arrematar com um ponto baixíssimo. Fechando aqui a minha carreira. Agora, vou iniciar trabalhando a partir das alças. Então, eu vou aqui no segundo ponto alto, faço um ponto baixíssimo. E aqui na alça também. Cheguei aqui na alça, vou subir uma correntinha, duas, três. Tenho um ponto alto. Laço o fio, faço mais um ponto alto. Então, eu fiquei com dois pontos altos. Subo duas correntinhas e agora vou completar aqui um leque. Então, eu laço o fio na mesma alça, faço um ponto alto. Dois. Então, aqui eu fiquei com um leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem subir nenhuma correntinha, laço o fio, passo para a próxima alça, faço dois pontos altos. E agora, em seguida, vou subir sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Agora, aqui onde nós temos os dois pontos altos, no segundo aqui, bem nessas duas alças que fica acima dele, vou introduzir a agulha. Vou laçar o fio e vou arrematar aqui fazendo um ponto baixo. Tá? Prendendo a minha alça de sete correntinhas bem aqui acima do ponto alto. Agora, eu laço o fio, venho na mesma alça, faço dois pontos altos seguidos. Na mesma alça, tá? Então, aqui eu fiquei com um leque, com a alça de sete correntinhas presas aqui no segundo ponto alto. Agora, eu vou trabalhar o restante da carreira, leques com dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Sem subir nenhuma correntinha de separação, tá? Só trabalhando nas alças direto, fazendo os leques, tá? Com dois pontos altos, duas correntinhas de separação e dois pontos altos, tá? Então, eu não vou subir nenhuma correntinha de separação entre os leques, tá? Só vou repetir até finalizar aqui a carreira, tá? Então, eu vou continuar aqui e já volto. Bom, pessoal, finalizei aqui o meu motivo. Chegando aqui no final, já arrematei o fio, cortei, queimei e colei aqui no avesso da minha peça. Então, aqui nós ficamos com onze leques, com duas correntinhas de separação e um leque com a alça de sete correntinhas, tá? Então, agora, nós vamos dar continuidade. Aqui eu já tenho o motivo começado. Então, aqui eu já fiz um leque, agora, vou laçar o fio, vou trabalhar dois pontos altos. E agora, nós vamos começar a emendar. Então, aqui nós temos a alça de sete correntinhas, que nós vamos emendar ela. E vamos emendar esses dois leques também. Então, vou iniciar por esse daqui, tá? Então, agora, eu venho, coloco avesso com avesso. E aqui eu prendo com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na alça do motivo que eu estou trabalhando, faço aqui mais dois pontos altos. Finalizando a emenda do meu leque, tá? Venho aqui na próxima alça, trabalho dois pontos altos. Sem subir nenhuma correntinha, volto lá no motivo que já está pronto, coloco avesso com avesso aqui e prendo com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na alça e finalizo aqui o meu leque com dois pontos altos. Ficando emendado aqui os dois leques. Dois e dois. Agora, vou laçar o fio, venho aqui na próxima alça, faço dois pontos altos. E agora, nós vamos emendar aqui na alça de sete correntinhas, tá? Então, aqui eu vou subir três correntinhas. Vou colocar aqui avesso com avesso. Então, vou contar uma correntinha, duas, três. Na quarta, vou introduzir a agulha no meio da correntinha. E vou fazer aqui um ponto baixo prendendo. Agora, vou subir três correntinhas pra descer. E agora, venho aqui onde tem os dois pontos altos, nessas duas alcinhas aqui, que fica acima do ponto alto desse segundo. E prendo aqui com um ponto baixo. Laço o fio, volto na alça e finalizo aqui o meu leque. Trabalhando os dois pontos altos. Fica dessa forma aqui, tá? Agora, vou trabalhar mais dois leques seguidos. Depois, vou trabalhar aqui a alça de sete correntinhas. Então, vou fazer junto com vocês. Vou trabalhar dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. Então, mais dois pontos altos. Laço o fio novamente. Venho para a próxima alça. Vou fazer aqui outro leque. Com dois pontos altos. Duas correntinhas de separação. E mais dois pontos altos. Formando aqui outro leque. Laço o fio e agora vou trabalhar o leque com as sete correntinhas. Então, eu venho aqui, faço dois pontos altos. Vou subir uma, duas, três, quatro, cinco, seis e sete. Pego as duas alcinhas aqui do segundo ponto alto. Prendo aqui com um ponto baixo. Tá? Ficando aqui desta forma. Agora, vou laçar o fio. Venho na mesma alça, finalizo aqui o meu leque. Então, aqui eu vou trabalhar os meus dois pontos altos. E agora, vou dar continuidade, trabalhando nas alças. Os leques que faltam. E finalizando, eu volto com vocês. Finalizei aqui a emenda do segundo motivo. Já aproveitei e emendei o terceiro. É da mesma forma da emenda do segundo, tá? Então, vocês vão iniciar na terceira carreira fazendo um leque. Depois, no próximo, vocês fazem a emenda aqui no primeiro. Depois, no segundo, e depois aqui na alça de sete correntinhas. Aí, em seguida, vocês vão fazer os dois leques. E depois, o leque com a alça de sete correntinhas. E vão trabalhar os leques normalmente até chegar aqui no final. Tá bom? Então, já tá tudo arrematado. Agora, nós vamos dar continuidade emendando aqui nessa carreira o último motivo. Então, eu já tenho aqui um começado. Fiz o leque. Agora, aqui, eu vou trabalhar dois pontos altos. E agora, eu vou iniciar a emenda. Então, eu vou vir aqui aonde nós temos a alça e os dois leques, tá? E nesse primeiro aqui, nós vamos colocar avesso com avesso. E vou prender aqui com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui no motivo que eu estou trabalhando e vou fazer mais dois pontos altos, finalizando aqui o leque, tá? Um ponto alto, dois. Passo para a próxima alça, trabalho dois pontos altos. Feito os dois pontos altos, venho aqui no próximo leque, coloco avesso com avesso e prendo com um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui na alça, trabalho dois pontos altos, finalizando o meu segundo leque. No caso, aqui é o terceiro, porque o primeiro eu já iniciei, tá? Então, aqui na próxima alça, faço dois pontos altos. E agora, vou emendar na alça de sete correntinhas. Então, eu vou subir três correntinhas, vou aqui colocar avesso com avesso, vou contar uma correntinha, duas, três, na quarta, vou introduzir a agulha aqui, vou prender com um ponto baixo. E agora, em seguida, eu vou fazer três correntinhas descendo. Então, são duas, três. Vem aqui, onde tem o segundo ponto alto, nas duas alcinhas aqui acima, prendo com um ponto baixo. Laço o fio e finalizo o meu leque aqui, trabalhando os dois pontos altos. E vai ficar aqui desta forma, tá? Então, agora aqui, nós vamos trabalhar normalmente os leques, porque aqui é o último da ponta, então, tem que ficar igual aqui do outro lado. Apenas com uma alça de sete correntinhas e duas emendas de leque, tá? Então, uma alça de sete correntinhas e duas emendas de leque, tá? Então, eu vou finalizar trabalhando o restante da carreira todo em leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. E já volto com vocês. Finalizei aqui a emenda do quarto motivo, ficou pronto a primeira carreira e agora nós vamos iniciar a segunda. Então, aqui já tem um motivo começado, fiz a primeira carreira, a segunda e a terceira já iniciei fazendo aqui um leque na primeira alça e dois pontos altos na segunda. E agora, nós vamos emendar aqui nesse primeiro motivo. Então, aqui nós temos as alças emendadas, uma na outra, aquelas de sete correntinhas. E aqui nós temos dois leques, então, aqui temos duas alças. Então, aqui nessa daqui eu vou começar a emenda. Então, eu coloco avesso com avesso, venho aqui e prendo com um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui no motivo que eu estou trabalhando, faço dois pontos altos e finalizo aqui o meu leque. Laço o fio novamente, passo para a próxima alça, faço dois pontos altos. Venho aqui no próximo leque aqui na alça, prendo com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na alça onde eu fiz dois pontos altos, faço mais dois pontos altos, finalizando aqui o meu leque. Ficando aqui preso os dois leques com os dois leques do motivo da carreira de cima, certo? Então, aqui agora nós vamos dar continuidade. Então, laço o fio, venho aqui na próxima alça, faço dois pontos altos. E agora nós vamos emendar aqui nas alças de sete correntinhas. Então, aqui eu subo uma, duas, três. Venho aqui no meio da emenda, coloco avesso com avesso, e bem aqui no meio onde foi emendado as duas alças, aqui eu prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Volto aqui no motivo que eu estou trabalhando, onde temos aqui os dois pontos altos, nas duas alças aqui do segundo ponto alto, prendo com um ponto baixo. Laço o fio e agora finalizo trabalhando aqui o meu leque com dois pontos altos. E agora, trabalho dois leques aqui em cada alça. Então, vou fazer aqui o primeiro. Trabalhei dois pontos altos, subo duas correntinhas, e agora faço dois pontos altos. Passo para a próxima alça, faço aqui dois pontos altos. Duas correntinhas de separação e mais dois pontos altos. Então, eu finalizo aqui o meu outro leque. Então, aqui eu fiz dois leques. E agora, aqui nós fizemos com duas correntinhas de separação. Aqui nós vamos fazer o leque com a alça de sete correntinhas. Então, eu faço dois pontos altos. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete correntinhas. Venho aqui na alça, aqui, melhor, nas duas alças aqui do segundo ponto alto, introduzo a agulha e prendo aqui com um ponto baixo. Laço o fio novamente e finalizo o meu leque aqui com os dois pontos altos. Ficando aqui desta forma, tá? Então, aqui emendamos dois leques, fizemos a emenda da alça de sete correntinhas, fizemos dois leques aqui, e agora fizemos um leque com a alça de sete correntinhas. E aqui eu vou finalizar todos eles com o leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Então, eu vou finalizar a minha carreira e já volto com vocês. Finalizei a emenda aqui do primeiro motivo da segunda carreira, agora nós vamos iniciar a emenda do segundo motivo da segunda carreira. Então, aqui eu já tenho um motivo começado, fiz a primeira e a segunda carreira, já iniciei a terceira fazendo um leque na primeira alça e dois pontos altos na segunda. Agora, eu vou virar aqui, e nós vamos iniciar trabalhando aqui na alça de sete correntinhas. Então, aqui eu vou subir uma, duas, três correntinhas. Venho aqui, pego a minha peça, coloco avesso com avesso, e aqui por detrás vou contar uma, duas, três, na quarta correntinha aqui da alça, vou prender aqui com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Então, volto aqui, onde eu fiz os dois pontos altos, no segundo aqui nas duas alcinhas, prendo aqui com um ponto baixo. Finalizo aqui o meu leque trabalhando dois pontos altos aqui na mesma alça. Um ponto alto, dois. Ficando aqui desta forma, unido a alça de sete correntinhas com a de sete correntinhas do primeiro motivo, igual fizemos aqui na primeira carreira, tá? Dando continuidade aqui, nós vamos laçar o fio, vem aqui na próxima alça, faço dois pontos altos. Vem aqui, onde temos os dois leques. No primeiro aqui, prendo com um ponto baixo, laço o fio, volto aqui na alça, onde eu fiz os dois pontos altos, trabalho dois pontos altos também, finalizando aqui o meu leque. Laço o fio, venho na próxima alça, faço dois pontos altos. Vou lá no outro motivo, no próximo leque, prendo na alça com um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui na alça do motivo que estamos trabalhando, faço dois pontos altos, finalizando aqui o meu leque. E vai ficar aqui desta forma, unido um leque com o outro. Dando continuidade, agora nós vamos trabalhar aqui no meio, onde nós temos as três alças que foram emendadas. Então, aqui, nós vamos laçar o fio, venho na próxima alça, faço dois pontos altos. Subo três correntinhas, venho aqui, onde fiz a emenda das três alças, do lado do avesso aqui, tá? Venho aqui na alça, prendo com um ponto baixo. Subo agora três correntinhas. E agora aqui, volto no motivo que estamos trabalhando, onde fizemos os dois pontos altos aqui, prendo as duas alças aqui com um ponto baixo. As duas alcinhas do ponto alto, que fica bem aqui acima. E agora, laço o fio novamente, finalizo o meu leque aqui, trabalhando dois pontos altos. E vai ficar desta forma a emenda, tá? As quatro alças de sete correntinhas emendadas, todas juntas. Dando continuidade, agora nós vamos emendar o segundo motivo aqui. Ou seja, nos dois leques, tá? Então, venho aqui na próxima alça, faço dois pontos altos. Coloco aqui a vez com a vez, prendo aqui um ponto baixo na primeira alça do primeiro leque. Venho na alça daqui deste lado, faço dois pontos altos, finalizando aqui o meu leque. Laço o fio, venho na próxima alça, faço dois pontos altos. Vou lá no próximo leque, introduzo a agulha aqui, prendo na alça com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na mesma alça, finalizo o meu leque com dois pontos altos. Ficando aqui desta forma, tá? Ficou preso os dois leques. Agora, nós vamos emendar aqui nas duas alças da carreira de cima. Então, aqui, nós vamos laçar o fio, vamos na próxima alça, fazer dois pontos altos. Em seguida, vamos subir três correntinhas. Uma, duas, três. Vem aqui, onde emendamos as duas alças, do lado do avesso aqui, colocando peça avesso com avesso, prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntinhas. Vem aqui, onde fizemos os dois pontos altos, pego as duas alças aqui da parte de cima do ponto. E aqui, eu prendo com um ponto baixo. Finalizo o meu leque na mesma alça, fazendo dois pontos altos. E vai ficar aqui, desta forma, as três alças emendadas, tá? Então, vou continuar aqui. Laço o fio, venho aqui na próxima alça, vou trabalhar um leque. Então, faço dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos na mesma alça. Faço para a próxima alça, faço outro leque. Então, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui eu fiz dois lequinhos, tá? Então, agora eu laço o fio e aqui eu vou fazer um leque com a alça de sete correntinhas. Então, eu faço dois pontos altos. E agora, sete correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Venho aqui nas duas alcinhas do segundo ponto alto, prendo aqui com um ponto baixo. Laço o fio, finalizo o meu leque na mesma alça aqui, fazendo dois pontos altos. E vai ficar aqui desta forma, tá? Então, tem a alça aqui que foi presa, dois leques e outro lequinho com a alça de sete correntinhas. Dando continuidade. Então, aqui pra finalizar a carreira, aqui nós temos o primeiro lequinho que fizemos da carreira. Então, aqui vamos ficar com dois. Então, eu tenho que fazer mais um aqui. Então, eu faço dois pontos altos. Duas correntinhas e mais dois pontos altos. E finalizo aqui prendendo na terceira correntinha com ponto baixíssimo. Pra finalizar a minha carreira. Tá? Eu puxo o fio, depois eu vou cortar, queimar, colar. Uma vez aqui do meu motivo, da minha peça, tá? Então, vai ficar desta forma. Então, notem que nós emendamos as duas alças de sete correntinhas. Os dois lequinhos aqui da lateral. Fizemos uma alça de sete correntinhas e emendamos nas três lá de cima. Emendamos os dois lequinhos aqui com o lequinho da carreira de cima. Aqui também fizemos sete correntinhas. No caso aqui, nós trabalhamos, é claro, separado. Três correntinhas, um ponto baixo prendendo lá. E aqui da mesma forma. Igual fizemos aqui. Dois lequinhos. Um lequinho com sete correntinhas. E finalizamos aqui o último leque. Porque já tínhamos feito o primeiro aqui. Tá? Então, vai ficar desta forma. O terceiro vai ser da mesma forma, tá? Então, eu vou fazer o terceiro motivo. Já vou deixar tudo pronto. E volto com vocês pra finalizar aqui o quarto. Pra vocês verem como é que faz. Tá bom? Então, eu vou terminar de arrematar o fio aqui. Cortar, queimar e colar na vez aqui da minha peça, do meu motivo. E assim que ficar pronto, eu volto com vocês. Tá? Bom, pessoal, finalizei a emenda aqui do terceiro motivo. Foi igual a do segundo, tá? Nas alças emendamos, igual aqui no primeiro com o segundo. Aqui nos leques, da mesma forma. Aqui também, nós emendamos quando tinha três alças aqui. A quarta, aqui da mesma forma, tá? Os dois leques, aqui também. E aqui, nós fizemos da mesma forma que fizemos antes de emendar aqui o quarto, tá? Então, lembra que nós terminamos com três. Então, aqui eu terminei com três também. Tá? Então, aqui tem só três alças emendadas. Fiz aqui nos dois leques, o leque com a alça de sete correntinhas e o último leque, porque o primeiro já tinha feito. Arrematei aqui, cortei o fio, queimei e colei. Tá? Os dois aqui. Tá ficando pronta essa parte. Agora, nós vamos emendar aqui o quarto. Já tenho o motivo começado, fiz a primeira e a segunda carreira e já iniciei a terceira. Fiz um leque na primeira alça e dois pontos altos na segunda. Aqui, vou virar. E nós vamos iniciar a emenda a partir da alça. Da mesma forma que fizemos as demais. Mas, vou fazer junto com vocês. Então, aqui eu subo três correntinhas. Venho aqui, coloco avesso com avesso. E aqui na alça de sete correntinhas, vou contar uma, duas, três. Na quarta, vou introduzir a agulha aqui e vou prender com um ponto baixo. Vou subir uma, duas, três correntinhas. Volto aqui, onde fizemos os dois pontos altos. Aqui na alça, introduzo a agulha e prendo aqui com um ponto baixo. Venho aqui na alça, onde fiz os dois pontos altos. Finalizo fazendo mais dois pontos altos. Fiz aqui o leque preso com a alça de sete correntinhas do outro motivo. Tá? Então, agora, na próxima alça, faço dois pontos altos. Pego a peça, coloco avesso com avesso. Venho aqui na alça do leque, prendo com um ponto baixo. Laço o fio. Venho na mesma alça, finalizo meu leque aqui. Então, eu trabalho dois pontos altos. Laço o fio. Venho na próxima alça, faço dois pontos altos. Aqui, eu coloco avesso com avesso. Na próxima alça, prendo com um ponto baixo. Laço o fio. Venho aqui na mesma alça, onde eu fiz os dois pontos altos. Finalizo meu leque trabalhando mais dois pontos altos. Ficando preso aqui, os dois leques. Agora, nós vamos trabalhar prendendo aqui nas três altas de sete correntinhas. Então, aqui, eu laço o fio, venho na alça, faço dois pontos altos. Em seguida, aqui, eu subo três correntinhas. Uma, duas, três. Coloco avesso com avesso aqui, onde eu uni as três alças, bem aqui no meio. Introduzo a agulha e prendo com um ponto baixo. Subo uma, duas, três. Venho aqui, onde eu fiz os dois pontos altos na alça. Pego as duas alcinhas aqui do segundo ponto alto. Prendo com um ponto baixo. Laço o fio, venho na alça. Faço aqui, dois pontos altos, finalizando o meu leque. Ficando desta forma. Notem que eu emendei as quatro alças de sete correntinhas, igual nas demais. Agora, dando continuidade, nós vamos ver aqui na próxima alça, fazer dois pontos altos. E agora, venho aqui no motivo da carreira de cima, onde tem os dois leques. No primeiro aqui, prendo com um ponto baixo. Laço o fio, venho aqui na alça que estamos trabalhando, finalizo o meu leque com dois pontos altos. Laço o fio novamente, venho na próxima alça, faço dois pontos altos. Venho agora, no próximo leque, aqui na alça, prendo com um ponto baixo. Laço o fio, volto aqui na alça, onde eu fiz os dois pontos altos. Finalizo o meu leque, trabalhando aqui dois pontos altos. Ficando preso aqui, os dois leques do motivo aqui da carreira de cima. Então, aqui agora, nós vamos trabalhar nas demais alças, todos eles em leques. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Chegando aqui na última alça, depois de fazer o lequinho, nós vamos arrematar aqui na terceira correntinha. Fizemos aqui no início do primeiro lequinho, com ponto baixíssimo, cortar o fio, queimar e colar na vez do motivo. Tá? Fora essas duas carreiras de emendas, eu vou fazer mais algumas, até chegar no tamanho que eu desejar. Ficando pronto, eu volto com vocês e mostro como que ficou. Ok? Então, eu vou continuar. Bom, pessoal, finalizei aqui a execução do caminho de mesa, ficando pronto. Tanto de um lado, como do outro aqui, na parte de cima e na parte de baixo. Aqui deste outro lado também, tá? Finalizei. E aqui, uma coisa que eu queria explicar pra vocês, é aqui na penúltima carreira. Quando vocês estiverem trabalhando no tamanho que vocês desejarem, chegando na penúltima carreira, vocês vão trabalhar da forma que eu expliquei, até a penúltima, tá? Chegando na última, vocês vão trabalhar emendando cada motivo. No caso aqui do primeiro, vocês vão emendar dois leques, uma alça aqui com as três, os dois leques aqui na lateral. E não vão trabalhar aqui a alça de sete correntinhas, porque depois vocês não vão precisar emendar de um motivo ao outro. Então, todos os motivos vocês vão trabalhar só nas laterais, na parte de cima e nas alças, tá? Aqui na parte de baixo, não vai ter as emendas das alças, tá? De resto, vai ser da forma que eu expliquei, tá? Pra ficar igual aqui no início, tá? Sem as alças. E nas laterais também, porque nas laterais não tem, tá bom? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, que deu pra entender. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima aula. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho